Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo e o prato de hoje é sobrecoxa recheada. É mais uma opção para você fazer com sobrecoxa. Sair da mesmice, do ensopado, do assado, enfim, essa é a opção da sobrecoxa recheada. Dá um pouco mais de requinte ao frango, tá ok? Então vamos ao processo. Eu temperei a sobrecoxa e deixei marinando por duas horas com sal, pimenta-do-reino, alho, mel, mas não fique preocupado porque receita do tempero e do prato vão estar na descrição do vídeo. Bom, antes de ter temperado a sobrecoxa, eu retirei a pele. A sobrecoxa você encontra hoje em qualquer supermercado, mas se você não encontrar, é fácil desossar sem problema nenhum. Então você vai encontrar o osso, vai passar a faca ali sem problema, vai retirar o osso e a cartilagem. Mas, enfim, essa já veio pronta, retirei a pele, temperei e agora vou rechear. Vou utilizando duas fatias de bacon, a sobrecoxa, queijo, queijo enrolado e presunto. Você faz um rolinho com queijo e presunto, corta do tamanho da sobrecoxa e enrola ao cílio do palito. Você vai fechar. Se quiser botar mais um bacon, se você gosta de bacon, pode botar à vontade, que ele vai dar sabor à sobrecoxa, que aqui está sem pele, então tem pouca gordura. Está aí. Recheado a sobrecoxa, envolvemos com bacon, agora levamos para assar. 200 graus, aproximadamente 40 minutos. Fica pronto o frango recheado. No refratário ou numa forma, você coloca uma cama de batata, porque o frango solta bastante água, bastante líquido. Então, você aproveita inclusive essa batata depois para consumir junto com o frango. E se você estiver gostando, inscreva-se, indique aos amigos, vá lá, comente em nossos vídeos, aperte o sininho, dá um like. Só assim o canal O Sabor na Cozinha por Márcio Azevedo cresce crescendo, vai ajudar você. É muito importante que você dê o seu like. Só assim o YouTube entende que o nosso trabalho é bom e isso ajuda o canal. Agora vamos montar aqui no refratário a batata para se puder assar o frango. Está ok? Batatas cortadas em rodelas e quando você cortar batata, esqueça de colocar na água para a batata não oxidar, para não escurecer. Salzinho e colocamos o frango à sobrecoxa desossada e recheada. Montado o prato, agora levamos para assar. Como eu já falei, 35, 40 minutos a 200 graus. Está ok? E depois nós voltamos, vamos ver o resultado. 35 minutos, 200 graus, frango pronto. Agora, vamos deixá-lo um pouco mais abusado. Vamos colocar um queijo. Eu aqui estou colocando queijo parmesão, aí vai da sua preferência. 5 minutos foi o tempo suficiente para derreter. Não gratinar, derreter o queijo. É o que a gente precisa. Segundo o nosso cenegrafista, diz que o cheiro está incrível. Ele adora bacon, então diz que está alucinado com esse cheiro. Vamos ver se está bom. Agora é uma questão de a gente comprovar na degustação. lembra daquela batata da cama de batata? Está aí, você aproveita e faz o acompanhamento. Ela adquire o gosto, ela absorve o gosto do bacon, do frango, do tempero. Fica muito boa. O frango fica suculento e com o sabor defumado do bacon. Muito bom. E para harmonizar, o vinho de altitude da vinícola catarinense Abreu Garcia. É isso aí. Saúde à vida, aos prazeres da vida. Até a próxima. Abreu Garcia.